Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seu dedo cansado. Deixa o like, dedo cansado. No início do vídeo, só você clicar no like aí. Isso, vai, vai, clica logo. Porra. Então vambora aqui, começando mais um vídeo com vocês. Vambora, vambora. Cadê os caras? Já falaram onde que é? É nessa casa aqui a parada? Não sei quem é, eu vou sair daqui, tio. Vai em rascada aí. Vê o perímetro aí, o perímetro. Não sei quem é, tá ligado? A polícia tá chamando o Peligarabrio. Peligarabrio foi o cara que nós sequestrou, hein? O negócio é o seguinte, guys. A gente vai fazer uma reuniãozinha aqui com a máfia, tá ligado? Pra gente definir aquela parada que quase que aconteceu no último vídeo, tá ligado? Vamos fazer uma reuniãozinha com eles aqui. Vamos ver no que vai dar, tá ligado? Tá com o cabelo daquele trouxa ali, mano. Na moral, que cabelo é esse, velho? O esquisito subiu, ele subiu. Valderrama, tchau. Os caras chegam. Os caras tão subindo mais, mano. É lá pra cima, né? Eles falaram que essa não é a localidade exata. Vambora, siga eles, vem. Meu pai do céu, mano. Que pedido. Vai lá, tá abrindo a porta pra você, porra. Agora, agora. Caralho, porra. O esquisito é bom, mano. O esquisito é bom, mano. Caralho, alguém foi atropelado ali, mano. Viu voando ali, mano. Você é bom na pilota, hein, paisão. Parabéns aí, mano. Você é cabaço. Não desce, não desce. Não desce, pô. Os caras tão na boa aí. Não desce o cara desce, é. O L, o L, ele vira pro lado. Agora não pode. Ah, de boa, de boa. Ai, caralho. Não sei que eu tinha tomado uma L cisada, mano. Que isso, mano. Vambora, os caras tão armados. Também tão armados, mano. A parada é se esquentar aqui, velho. Tá ligado? Aqui a gente não sabe não, mano. Se esquentar, o bicho pega, mano. Vambora aqui, reuniãozinha aqui. Tá ligado, tio? Nossa, isso vai dar ruim pra caralho, velho. Nossa. Pô, tá na cidade, velho. Acho que com o L nada a ver. Aí eu... Tinha que iria dar polícia. Acho que vou voltar não, velho. Acho que vou ter que sair. Boa tarde, velho. Como vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. De boa, de boa. Vamos esperar, né, mano. Tem que esperar. Chegou um L do nada ali. Fiquei aquele L, mano. Caralho. Tá maior estrela isso aqui, mano. Vamos ver. Vamos entender aqui o que é. Tá porra. Ele deve ser o chefe, mano. Os caras vão fazer a segurança aí. Não é por nada não, mas é isso. O cara chegou chegando ainda. O cara chegou na presença. Porque, ó... O que eu falo, mano, não é isso. Os caras estão pegando posição, gafi. O cara chegou chegando mesmo. Ou eles estão fazendo a segurança. O cara é bom, né? Ou eles vão ver que tem bala de nós em todos os lugares. A gente tem que sair aqui não, fi. Meu Deus. Qual é o motivo da risada aí? Ela tem, né? Chegou o chefão aí. Chegou o chefão. Vamos ver, vamos ver. Cara, eles fumam cigarro pela máscara, velho. Tá porra. Opa, meu doutor. Opa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, meus senhores? Tô bem, graças a Deus aí. O que é que eu deixo a honra aí dessa reunião? É, sou eu aqui, senhor doutor. Bom, eu queria perguntar pros senhores aí que a gente tá tendo... Vamos dizer assim, por um lado da má sorte, certo? A gente tá tendo uns clientes aí de alto escalão. O alto escalão seria o seguinte... Tão pedindo muito, certo? Não é à toa que vocês perceberam aí que nossas encomendas com os senhores têm sido bem altas. Essa última vez aí foram quantas? Quatro mil, né? Quatro mil, quase cinco. Então. Aí, eu queria saber isso, doutor, porque assim, rapaziada, eles tão pedindo muito assim, em cima da hora, entendeu? E eu queria tentar agilizar isso o quanto antes. Eu queria saber se não teria alguma coisa que a gente possa ajudar os senhores pra agilizar isso, entendeu? Porque, às vezes, o cara fica meio insatisfeito e às vezes não compra, entendeu? Ou esquece, tá ligado? E às vezes compra com a concorrência, sabe? E... Não entendi nada dessa. E são negócios que vão lá, tá deixando a gente com um prejuízo, um pouco, entendeu? Doutor, é o seguinte. Geralmente, quando estão fazendo pedido... Meu Deus, falou merda pra caralho agora, hein, mano? Basicamente... É foda, guys. Eu não faço ideia dessa reunião, velho. Falou merda pra caralho. Pode estar enganado, pode estar tendo algum problema, eu não sei. A única solução que eu vejo, assim, em relação a isso, é os senhores estocarem mais, vamos dizer assim, porque se deixarem pra pedir em cima da hora, a gente também tem um tempo pra fazer, até porque a gente não deixa nada pronto em relação... Tem pronto também, porém, às vezes é muito, né, como o senhor falou. Então. É que o problema é que, às vezes, são, tipo, quatro clientes que chegam e já pedem tudo mais ou menos de uma vez, entendeu? Não tem nem como a gente, é, segurar um dia, dois dias... Não, mano, isso não é problema deles, é nosso, velho. Meu Deus, mano, isso não pode, não, velho. Não foi um negócio assim? Não foi um negócio assim? Não foi um negócio assim? Não foi um negócio assim, não foi? Acabou já. Mas o problema não é deles, porra, é nosso, velho. A única dificuldade pra gente é a questão da entrega, né? A gente faz, vocês pedem, a gente tem que carregar os caminhões e descer pra entregar. Meu pai do céu, depois eu vou ter que conversar com os caras, mano. Falou pra merda pra caralho, hein, mano. Meu Deus do céu, bicho. A recomendação foi ontem, peraí. Nossa senhora, mano. Não, essa reclamação não faz sentido, velho. Nossa, o raiva que eu tenho disso, velho. Meu Deus, velho. A reunião deveria ser focada nessa Jeep e naquela outra coisa que aconteceu hoje, hein, mano. Aquela situação que aconteceu hoje. O que é que aconteceu hoje, doutor? O problema é que a gente desceu pra pista pra pegar algumas pessoas e... Acabamos pegando um de vocês, tá entendendo? Aí a gente acabou liberando... Mas, aonde foi o local? Isso foi na concessionária. Só que o rapaz tava, tipo, todo de azul, tá entendendo? Sim, não é. Todo capuzado. Foi o que eu te falei, ô. Aí que que eu falei. Sim, sim, sim. É, não, já foi resolvido já. Isso aí já foi resolvido. Isso aí não é um problema, não. É, aí é com vocês. É tipo assim... O problema que a gente tá até querendo resolver... O senhor também é que isso é falta de respeito, sabe, doutor? É o que? Na minha opinião, o cara tá... Não, com o pessoal lá. O meu pessoal tá com falta de respeito com o senhor, entendeu? Em relação a tá usando o fardamento de outras... Porque, sabe o que é? Porque, na minha opinião, a gente fornece pra todo mundo. Então, tecnicamente, a gente pode ter um lado. Isso não é comigo, não. A gente respeita isso. Não tem mais... Se o cara chega na cidade usando uma roupa dessa... Um cara desse não tá fazendo a parada certa, né? Sim, sim. Tá entendendo? Então, se vocês sabem quem é, chama pra mim, por favor. Meu Deus do céu... Vai matar o cara aqui, mano. É pra você ver aqui embaixo. Eu achei eles resolverem isso aí primeiro. Puta que pariu. Por que eu toquei nesse assunto? O cara vai morrer na minha frente aqui, velho. É que ela é complicada, sabe? Mas eu não sei, porque a gente tá nessa mesma... O cara de Pueblo já faz um bom tempo, né? Será que não tem que ir, tipo... É, trocando de tempos em tempos? Que parada essa que tá dando roupa de outra localidade aí? Tava andando de roupa da Escócia. Sim, por quê? Por qual motivo? Nenhum apenas... Mas o que que passou na sua cabeça em relação a isso? Como eu coloquei só barba... Você sabe que a gente trabalha com todo mundo, né? Por qual motivo você escolheu colocar uma roupa de um específico? Não tô reclamando de ser eles. Poderia ser eles também que eu estaria reclamando, entendeu? Então, peça desculpa pro pessoal aí. Desculpa aí, rapaziada. De boa, de boa. Nenhuma intenção aí de colocar a roupa do pessoal. Não, não sei. Se isso acontecer de novo, rapaz, eu não sei nem o que eu vou fazer com vocês, viu? De boa, de boa. A gente falou mais cedo aí que se acontecer, vai ser rajado. Por eles mesmos. Doutor, se caso aconteça alguma vez em relação a isso aí, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Que vai ser resolvido, tranquilo? Então, pra gente ter... Tá ligado? Pra não acontecer mais isso, porque a gente não mete um código entre nós aqui. É que, tipo... A nossa favela, a gente direto tá descendo pra rua, tá entendendo? A gente tá ali, tá roubando, tá sequestrando. É o cara lá, quer ganhar dinheiro. Principalmente se a gente tá sequestrando. Pode ser que numa dessa, tá um de vocês. E a gente não tem bola de cristal, tá ligado? Pra adivinhar quem é, mano. Então, por que que a gente não... Tá ligado? Não faz um código. A gente vai assaltar, o cara fala alguma coisa, a gente já sabe quem é. Doutor, a gente tem uns códigos aí que a gente usa, só que não chegou a conversar com vocês ainda, entendeu? Entendi. Que seria bom, pra padronizar um código geral pra todo mundo, né? A gente usa um código que a gente tenta botar numa frase a palavra... De alguma forma essas palavras vão ser ditas, vamos dizer assim. Tipo uma frase, pra não deixar de ser uma coisa muito específica, né? Eu acredito que essa resolve. Acho que essa daí já tá de boa. Só colocar na Deep Web lá, essa palavra, todo mundo lê, já era de memoriza. Com certeza, isso aí não tem a dúvida que daria errado. Pô, eu não queria falar não, tá ligado? Eu não queria falar a parada, mas... O cara meteu uma... A gente fez o carregamento pra vocês por agora há pouco. O cara meteu uma dessa no meio. Ah, não, cara. Vai querer soltar vocês? Isso que eu assava de preto, né? Isso que a gente tava tipo... Como é que tu sabia, cara? Uma matagem boa, isso aí... Lá, grudou dois. Vocês resolvem entre vocês, velho. Não, com certeza vai ser resolvido. Tu pode ficar despreocupado. Porque senão, depois a polícia cai em cima de vocês e aí vai piorar todo mundo, entendeu? Com certeza. Sim, claro, claro. Ainda bem que o senhor estava dizendo isso pra mim, cara. Porque realmente eu não tava sabendo. Eu também não sabia disso. Porque assim, a gente... Pra que que a gente... Cara, a gente ferrou os caras aí, velho. A paz pra todo mundo. Caralho. Puta que pariu. Os bichos vão tomar esse porro. Hoje é esses caras, hein, mano? Calma aí, guys. A gente tá aqui na reuniãozinha aqui, velho. Sei que é meio chato de ver, mas... É importante, velho. É RP. Sim, senhor. Tem alguma coisa que você quer falar aí, senhor? Não, a gente já combinou ali a palavra. Quando for sair... Tem uns gritos aqui, rapaz, que eu... Sério mesmo, eu fiquei com medo. Rapaz, vou falar pra vocês. Eu juro por Deus aqui, ó. Por Deus, que eu já vi esse espírito lá lá em cima lá. Subi lá de moto pra passar. Eu me livre e me guardo em todo o mal. Eu tô gritando, rapaz. É, louco, porra. Por Deus. Eu tô moleque gritando. Você nunca viu falar não, doutor, nessa lenda aí? Caralho, eu nunca vi isso aí não, tio. Grita, nem viu. O horário aqui, se eu chegar aqui por volta das meia-noite aí, até uma hora da manhã aí, bicho, eu vou dissolver coisa aqui que nunca viu na vida. Fica um espírito lá em cima de nada. Nesse local aqui, sabe? Nesse local. Se tem um local que eu nunca passo de noite, é aqui, então. Aqui já tem um X pra mim. Eu já vi de moto aqui fazer uma trilha, uma trilha terminou tarde. Caralho. Eu passei lá por cima lá da montanha. Eu vi a... Tava pensando em comprar aquela ilhazinha ali na frente ali, pra aposentar. Já era. Ah, rapaz, eu tenho que parar a ilhazinha, doutor. Tá, eu tenho que parar dessa lenda, que é um ex-modelo, né? Rapaz, o que que eu vou fazer lá em cima? Ela caiu, eu acho. Embora que já tá ficando noite, eu não quero ficar aqui nesse lugar, não. Deus abençoe, senhores aí. Tenham um bom dia aí. Bom dia, mano? Boa noite, bicho é burro, velho. Que isso, mano? Eu ia sair daqui desse lugar, feio. Tô é louco? Esse lugar aqui tem alguém que grita ali, mano. É ruim, eu vou vazar daqui, feio. Eu ia sair daqui, tio. Vaza, vaza, vai correndo, vai correndo. Vai que a mulher vai começar a gritar. Vai, 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 vai. Calma, porra. Vai, vai, tio. Mano, fica de perda aí se me pega primeiro, velho. Ah, não. Que delícia, meu, tu não pega. Calma aí, peraí, peraí. Calma aí, aaaaaaah! Eu pulei! Eu caí! Meu Deus! Puta que pariu, velho. Porra, mano, calma, velho. Caralho, velho. Meu Deus do céu, mano. Caralho, o bicho é muito burro, velho. Meu Deus do céu. Vambora, velho. Tá doido, mano. Quando der problema, você desce. Você não sobe, não, porra. Ai, que pariu, irmão. Caralho. Caralho. Só acho que tava abaixo, velho. Você é doido. A primeira vez eu morri. Vambora, vambora, vai. Já subiu e vai, porra. Caralho, você é doido, mano. Você machucou muito, não? Não, não. Tava bem baixinho, todo o colete aqui. Amaciou. Será que é aqui que a mulher fica, mano? Vaza daqui, porra. Ali, olha. Vaza, 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 vaza. Ela não montou a mais alta ali, olha. Vaza, mano. Já tava ficando noite. Não, não. Mete o louco, não. Vai, vai, vai. O L tá sendo procurado. Vai, 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 vai. Relaxa, porra. Tem um cara querendo se jogar do L. Vai, vai. Ela parece bem por aqui, ó. Deve ser essa árvore ali do caralho. Essa árvore ali, ó. De terror, pela porra, velho. Ali em cima, ali, ó. Nessa pedra aí, debaixo. Ela dá uns gritos tão cabulhosos. Então, vai, porra, 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 porra. Vamos esperar ela aqui, vamos esperar aqui, família. Vambora, mano. Não dá nem pra pousar aqui, não, velho. Você vai arrumar uma treta. Pode esperar, pode esperar, então. Não, 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 não. Vambora, vambora, vambora. Tem aquela fonte de parafalto. Vambora, vai esperar ou não vai? Vambora, mano. Ele tá de arma aqui, onde você cai com essa porra, mano? Vamos fazer o seguinte, na fonte da minha favela, vamos agimar o esquisito, vamos trazer ele pra cá, pra ele ficar aqui. Vai, vai, vai. O dono de um tiro de afaula, não acabei de ficar. Não tem, não. É o que? Vambora, mano. Pô, podia agimar o esquisito e deixar ele aí, né, velho. Verdade, não. Pô, eu já não podia ter que não ter assistido aqui, velho. Nossa, eu quase compulei do bolo. Vamos embora, mano. Não inventa coisa, não, velho. Deixa eu olhar só um bagulho aqui, rapidinho. Meu pai do céu, velho. Vambora, vambora, vambora. Na moral. Tonhão, peidão. De boa, de boa. O que que tá passando aqui, velho? Você se lembra daquele lugar aqui de fronte? Que lugar, mano? Eu vou voltar pra favela, velho. Calma aí, ô esquisito. Você se lembra que tinha lá na fábrica? Eu quero ver se tem uma bandeira por lá, mano. Porque esse papo é de ser dos moleques, tá ligado? Aí não vai dar pra botar nosso bagulho ali. Tá falando aqui embaixo? Não, não, mas ali na frente. Pô, que dá pra ir pro laboratório aqui, mano. Dá pra comprar esse aqui, mano. Vai dar problema, vai dar problema. Vambora pra favela, pô. Depois a gente volta, tá ficando noite, mano. Tá ficando ruim pra gente chegar aqui direito. Tá com medo esquisito. É, que tá meio... Tá com medo de noite, tá ligado? 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 Vambora, 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 mano. De boa, de boa. Se você tá doido, pode te dar uma armada. Pô, na real, na real, vambora, vambora, vambora. Como você fez isso aí, velho? Achei, tá com vontade de cagar, pô. Ô, cuidado aí, mano. Meu Deus do céu, mas tá armada aqui, velho. Não tem bandeira aqui, não. Tem não. Vambora, pode inventar, mano. Vambora, depois volta. Eu vou dar uma cheirada antes, eu vou dar uma cheirada. Eu vou esquisar uma cagadinha aqui, você vai ficar de boa, pô. Dá uma cagadinha aqui, pô. Não, não, não. Faz nem sentido isso que você tá fazendo, mano. Vambora. Vai entrar vapor no motor, vai molhar e vai matar todo mundo. Esquisito tentando manipular o país, pô. Pô, não, eu vi uma parafal de graça, né? Que isso, alguém tá consertando ali o poxa, tá quebrado. É, ele precisa, né? Quero não, quero não. Vai, 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 vai. E sobreviveu a favela aí, que você sabe, né? Que tá muito tempo fora da favela já. Muito tempo. Muito tempo fora. Olha o tiranossauro Rex aí, pra você entrar na cabeça, né? Meu Deus do céu. Na cabeça, dinossauro. Pô, na moral, nunca mais entro nesse helicóptero, na moral. Pode ir. Não entro mais aqui no helicóptero, não. Você quer ver se sair daqui rapidinho, quer ver? Vai, deixa eu ter visão desse coisa aqui, que você vai ver. Deixa eu só ter visão aqui. Eu vou dar tiro no presídio não, caralho. Boate, móvel. Que isso? Bora passar no boate, móvel. Vambora, vambora. Meu Deus, vai não. Eu vou dar tiro, já falei. Eu vou jogar uma viajada aqui. Vou jogar, não vale nada mesmo. Dá uma volta pro cima da favela aí, em volta, pra ver que a gente já tá muito tempo fora já. Só ver se não tem ninguém aí, pá. Sabe como que os caras são. Acho que o teu anjo tem que pintar um cabelo na cor do bar. Calma, calma, tem carro ali. Vocês estão no rádio aí? Alguém tá ali embaixo? Não, eu tô no rádio. Eu tô no rádio não. Eu tô no rádio. Aí, nós tá pousando o coelho aí, ó. Vê se tá limpo, vê se tá limpo mesmo. Eu não vejo nem o olheiro aqui na frente. Nós vai pousar o coelho aqui. Tá limpo, tá limpo aí, ó. Pousa aí, man. Pousa o bagulho aí, véi. Eu tô vendo ninguém. De boa, tá limpo. Tá limpo, tá limpo, parece. Me gastam uma manição, viu? Boa, 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 boa. Sai dessa porra aqui, logo antes que quebra, pá. Valeu. Você é louco. Vambora, galera. Vambora, vou dar um cortezinho aqui. Ganhamos a parafalda no vídeo passado. Então, já dou um cortezinho, já volto com você fazer outras paradas. Já for. Acho que esse cara não é esquisito não, mano. Dá um papo aí, porra. Que que é, caralho? Que que é que você tá falando aí? Falei, falei, falei. Eu falei que eu tava abraçando a morte. Ah, pode crer. Calma aí, calma aí, rapidinho. Calma aí, calma aí. Ô, ô, mal, mal. Oi. Tá uma vespa na sua boca aí. Falei. Fala, jacaré. O que você tá querendo falar? Fala, mula. Oi, esquisito, esquisito. Ô, presta atenção. Calma aí, para aí, para aí. Se eu comprar um quilo de feijão, se eu cozinhar, é meu, mano? Não entendi. Como é que é? Se eu comprar um quilo de feijão, se eu cozinhar, é meu? Ué, mas você que vai comprar, é lógico, né, seu trouxa. De boa, de boa. Caralho, você parece ser burro, mano. Parece um pergunto idiota, velho. Fala, o que é que você tá querendo? A gente vai fazer um flequinho, mano. Eu sei, mano. O que é? Nós vai fazer um flequinho? Eu não sei, mano. Você parece que tá bêbado, caralho. Fala as coisas nada com nada. Caralho, velho. Mas é fleca, mano. Nós não vai fazer? Como é que eu vou saber, mano? Você viu que eu acabei de acordar, caralho? Caralho, mano. Eu pensei que você sabia, mano. Porra, você vai contar da mamada, porra? Eu não, mano. Ô, BH. Tá sendo medicado aqui. Medicado? Então ele tá ouvindo. Deve estar. Então vamos ver aí, BH. O BH mamou. Ele mamou eu. Talvez agora ele tá melhorando. Tá melhorando? Dá uma olhada aí. Ele gosta, né? Ele gosta. É, acho que ele tá melhorando. Ele tá melhorando. Olha lá, olha lá. Pode dar uma olhada aí no meu hospital. Gente, já deve ter levantado já. Tá falado aqui que até os batimentos cardíacos ele aumentou aqui e ele ficou nervoso. Ixi. Ainda lembrou da música. Vambora, vambora, gás. Deixa esse trouxa aí, mano. Calma, eu já volto com vocês aqui, velho. Vamos ver o que a gente vai fazer. Atendo movimento aqui na favela. O baú eu não conheço acesso. O que que é? O que que você tá me seguindo, mano? Continua um retom, porra. Oi, oi. O que que é, caralho? Ué, nada, porra. Parece um trouxa, mano. Nós precisamos fazer carregamento, mano. Mas como? Você sabe que não tem como agora, mano. Não, mano. Aí tá osso, né, tio? Verdade, velho. Ô, faz o seguinte, faz o seguinte. Vê lá se o baú tá de boa. Dá uma olharinha lá. Não, não dá, não dá. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas já vi, mas não dá. Olha lá, mano. Você trouxa do caralho. Quero ver pra quem que você vai falar que tá ou não tá agora. Sai, 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 sai. Vou ficar escondido bem aqui. Já veio de me achar agora. Tá, velho. Ah, cadê, cadê, cadê. Caiu de cabeça, caiu de cabeça. Caiu de cabeça, eu já ouvi daqui. Caiu de cabeça. Cadê ele? Ah, vai pra cara do caralho. Você caiu de cabeça no lugar errado, seu trouxa. Calma aí. Olha aqui, caiu de cabeça. Tem que ir pro hospital, hein. Hospital, ó. Ó, eu tô vendo aqui, ó. Mas eu nem te machuquei. Como não? Saiu sangue. Ah, mas fez a bola. Ah, eu tô vendo sangue aqui. Eu acho que você se machucou, caiu de cabeça. Quem cai de cabeça, se machuca. E tem que ir pro hospital. Tem que ir pro hospital. Tem que ir pro hospital. Caralho. Eu vi você cair de cabeça no chão. Caiu na luz de cabeça, não. Ah, você que sabe. Eu vi você cair de cabeça no chão. Quem cai de cabeça, morre, tá ligado? Calma aí, mano. E esse carro blindadão aí? Não, mas da última vez você bateu esse carro. Quem é, quem é que tá blindado? Avisa aí, cara. Da minha eu nem te bati a cabeça. Já volto, já volto, gás. Mas tem que ter uma galinha. Galinha chama Chu. A Chu pariu. Você chuparia um ovo ou chuparia um pinto? Pera aí. Os caras estão no lado aqui na piada. Ah, a Chu pariu um ovo, né, filho? De boa, de boa. Ah, porque, pá, não tem como. É o ovo, depois vira o pinto, não é? É, eu também. Vem um cara da... Acho que é bagulho de televisão. Acho que é Sky, mano. Mentira, pô. Hoje na favela aí, tá ligado? Aí... Tá com bagulho aí, mano. Acho que é promoção, tá ligado? Pra tu... Uma promoção aí pros caras aí. Tu vende... Vende quatro antenas, tá ligado? Vende quatro, tá ligado? Ele já te dá uma montada, mano. Cara, eu não vou aceitar esse porque eu já tô com dinheiro bom, tá ligado? Mas é pra quem não tem dinheiro, é bom isso aí, véi. Porque, tipo assim, você vende quatro, ele te dá uma montada, você pode até vender essa também. É, hein? É, vê os caras que tá ficando aí, mano. Vende um, vende um quatro, tá ligado? Os caras já te dão uma montada. Você vai vende um quatro. Exato, exatamente. Pô, isso aí é por vantagem pra quem não tá com muita grana no momento, tá ligado? Então, essa daí não me enquadra. Pode falar, mano. Pô, tem que ver aí, rapaziada aí, tá precisando aí. O que é esse cara aí? Tá uma mulher, né? Uma mulher, você que quer. Peraí. É quem é que tá aqui nesse carro aqui, que tá ligado que tem que baixar o vidro, que eu não tô conseguindo enxergar, quem é que tá aqui do carro? Olha aí. Eu não tô vendo. Opa, tudo bom. Baixa o vidro aí. Vai que eu não vejo aí, agora sim. Pode falar, pode falar. Tá querendo o que aí? Ela tem encomenda aí, esquisito. 150 peças. 150? Isso, procede. Aí vai quebrar, né? Tá tendo um problema aí, né? Nós perdemos a chave do baú ali. Tá esperando chaveiro pra fazer outro. Calma aí, calma aí. Onde que guarda os armazenamentos ali das coisas. Ah, não. Tem. A ninja hidroalidade. O doleiro fica ligado. Mas depois é só voltar aí que você pega aí, tranquilo aí o produto. Mas já tá pago ou não entendi? Tá pago não, né? Não, não tá pago não. Ah, sim. Deixa pago adiantado se quiser. Não, não, tá tranquilo. Depois você volta aí e paga aí. Tá, beleza. Eu venho aí. Você não me respondeu, né? Pô, já tá até abrindo o baú aqui. Calma aí que eu vou pegar o kit. Trabalho aí. Só pra receber aqui, se pago aí. Você foi lá pra comprar isso daí, velho? Não, não. Sacanagem. Não, não. Não, isso é sacanagem. Isso é sacanagem, não, velho. Se tiver mancando é tudo. Proxa, não tá mancando não, tá mancando não. Tá mancando não, tá mancando não. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver se a moto é massa. Deixa eu ver se a moto é massa. Deixa eu ver. É, ele tá ali. Ele tá puro, ele tá puro. Ele tá puro, ele tá puro. Ele tá puro, ele tá puro. Cadê, cadê, cadê? Essa aqui que é sua moto, mano? Pega, consegue transmitir. Calma aí, calma aí. É, moto velho que te deu carona. Próxima vez te deixei lá na mesa. Isso aí, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Deixa lá mesmo. Que tá falando que a moto é velha? Não, na moral, aí meteu louco. Deixa eu ver, deixa eu ver se a moto é velha, calma aí. Algemado é 10 minutos. Boa, iiii, 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 iiii. Vambora, vambora, vambora. Deixa ele algemado, deixa ele algemado, deixa ele algemado. Vambora, tio. Deixa eu testar a motinha aqui, isso é boa mesmo. Cuidado aí, ô. Matar, pode matar. Não, matar ninguém não. Cadê algema, caralho. Calma aí. Vambora aqui. Quantos minutinhos que existe? Ah, já pode soltar, né, mano? O que é isso? Ah, você é trouxa. Deixa eu soltar ele aqui, então. Ih, rapaz, o gemou de novo. Ixi, ixi. Pera aí, deixa eu ver se assim rola. Ô, louco, ô, louco. De agonia. Esquece a moto aqui. Eita porra! Eu tô em movimento, caralho. Quer dizer, você é bom de memória, mano? Sou, fala aí. Fala, meu bico, macaco de trás pra frente. Meu Deus. É o quê? Fala, meu bico, macaco de trás pra frente. Pra frente, de trás, macaco, mico. O que é? Não, meu bico, macaco. Fala aí, irmão. Meu, como é que é? Meu, mico, macaco. Macaco, meu, mico. Caralho. Não, não. Não, tá, tá, calma aí. Meu, mico, macaco. Macaco, mico, meu. Aí, meteu louco. Essa meteu louco. Essa eu entendi, caralho. Isso foi isso aí, cara. Eu tô aqui, cara. Ô, sai da moto aí, sai da moto aí. Sai da moto aí. Sai da moto aí. Só pra testar uma parada aqui. Sai daí. Aí, que proeza. O que é que vocês estão querendo aí? É que eu consegui a placa do carro. Já vi, já vi, já vi. Não, não, não. Deve aí, não, não. Conseguiu? Passa aí pro cara aí já. Esse tocho aqui, mascarado aqui. Pega aí. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, mascarado. Não, não, não. Você subiu na minha mão. Pega aí, jacaré, caralho. Oi, pegar o quê, mano? O cara aí, a placa aí. Pega aí. Do nada o cara me dá uma placa. Esse cara tá suspeito, mano. Eu acusei ele. Do nada ele vem com a contraproposta com a placa. Tá metendo no louco esse cara. Vai ficar vigiando esses trouxas do caralho, tá ligado? Esses caras que só olherem aqui, pode ser que seja contratado dos caras lá da favela, tá ligado? Eu conheço esses trouxas. O que é que é? Bora dar um peão, bora dar um peão. Sobe aí, sobe. Última vez que ficou a ter isso aí, você dormiu. Oi? Ah, mete o louco não. Sobe aí. Se você me chutar, eu te dou um retão, velho. Você vai te segurar o meu, velho? Vai, 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 vai. Aí, mano. Você subiu aqui, tá ligado? Eita porra. Calma aí, mano. Agora eu quero ver se tu é macho. Eu quero que você vá pro outro lado. Você vai? Tem que ver se tá mais um cara de rosa lá, né? Ó, você tá ligado, ó. Tem que subir em cima aí certinho, ó. E andar num poste lá pro outro lado. Eu acho que a energia não tá passando muito alto, não. Você tá tudo certinho aí. Sua mão que tá sem máscara, tá sem coisa, né, velho? Sem luva, tá ligado? Se eu tenho nenhuma luvinha aí, não. Vou botar uma luvinha na mão, luvinha na mão. Para não tomar choque, tá ligado? Para não tomar choque, para não tomar choque. Tem que botar uma luvinha. Deixa eu ver. Aí, essa luvinha dá, que é de couro, tá ligado? É, mas... Aí, tenta passar pro outro lado. Eu acho que você consegue, mano. Sirene, alguém chamou também. Será, mano? Eu acho que é safe, eu acho que é safe, mano. Porque, tipo aí, dá pra você andar por cima aí, tá ligado? A gente tá fazendo ali. Acho que é tranquilão, filho. Só isso, isso. Vai andando agora, vai andando. Não tem erro, não tem erro. Cai aqui, é baixo, é baixo aqui. Ninguém morre vai cair aqui, não. Vai, pode ir, pode ir, de boa, mano. Ixi. Tranquilão, tranquilão. Vou mandar até você trocar os postes aqui da favela depois. Ele vai cair, ele vai cair, mano. Será que não dá, mano? Eu acho que não dá, não. Vai pra lá, né? Vai lá, vai lá você, mandioca. Aí, 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 boa, garoto. Boa, garoto. Só aí agora, só aí agora. Vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, porra. Eita, porra. Calma aí, vai. Caralho, velho. Minha mãe do céu. Nossa, o caracal bonito lá embaixo, velho. Caralho, a altura, mano. Aí, presidiu médico, velho. Mano, esse presidiu médico, velho. Ele caiu... Ué, que isso? Eu tinha caído lá embaixo. Não entendi nada, mano. Minha mãe do céu. Esse cara, pra mim, deixa quieto. Eu acho que eu sonhei com você caindo, mano. Que você tinha caído, tio, pra mim. Mano, eu não vou me arriscar aqui, não, velho. Eu acho que eu... Ah, dá errado isso aqui, eu acho, hein, mano. Eu passava o dinheiro aqui, por favor. Não, olha essa visão. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô sem arma, velho. Tô sem arma. Não tem que ter uma arma aqui. Vai querer o colete, esquisito? Eu tô sem arma, mano. Não tem que ter uma arma pra passar por aí. Calma aí, velho. Vamos tirar. Tirar na selfie. Calma aí, calma aí. Me ajuda. Vamos tomar um aparelho. A gente vende a mojila. A gente vende a mojila com o preço melhor. Sei, sei. Aê, aê, caralho, velho. Quase que eu caí, mano. Você é doido, velho. Eita, porra. Caralho, agora sim, mano. Calma aí, tio. Nossa, achei um lugar sem querer. Eita, porra. Nossa, eu preciso que eu tinha caído aí embaixo, velho. Beleza, tá do lado certo, hein, Mongo. Aê, agora sim, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, que que é? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí, mano. Dá pra gente andar pra caralho aqui, doido. Nossa, mano. Ah, porque é parado isso. Vai os olheiros do ladinho do... Caralho, ganhamos um local massa agora. Tá safe, tá safe. Olha aqui, olha aqui. Olha onde que a gente tá aqui, seu trouxa. Você nunca chegou aqui. Você nunca chegou aqui. Rapaz, vocês nunca tiveram os olheiros tão bons. Olha aí, fala, fala. Já tá, né? Aê, caralho. O que que vocês tão fazendo? Tirando foto? Tirando foto. E como é que tira foto, se não tem ninguém tirando foto? Não, calma aí. O que? Você vai querer colete? Matel, faz o Matel. Vou tirar uma clínica aqui também. Então, os caras tão aí, mano. Os caras do colete tá aí? Tá, mano. Caralho, velho. Eu quero 20 colete aqui, mano. Parfala, velho. Tô descendo aí, tô descendo. Como é que eu vou descer? Você quer descer lá, velho. Vai na frente, vai na frente. Vai na frente. Desce por aqui, tio. Se eu descer por aqui também dá, não? Tá bom, tá bom. Vai lá. Dá pra ir, dá pra ir. Só pular aqui, ó. Na caixa d'água aqui, ó. Tem na parede aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou olhar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano. Seu chefe lá, tio. Você tem que ir primeiro, tio. Vai embora, vai embora. Vai lá, pula ali, tio. Vai. Espera um tempinho aí. Ó, alguém tem carro aí na favela? Puxa nós aqui, pô. Alguém ajuda nós aí, ó. Aqui por trás aqui, com o carro. Pra onde? A gente tá na parte de trás do bar, à esquerda. Só você vir que você vai ver eu. O bar. O bar é principal, né, porra. Vem cá, vem cá. Desce por aqui, desce por aqui. Desce no carro aqui, ó. Vai aqui, tem um carro aqui, ó. Pula ali em cima. Vê lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Aí trolou. Mano, se der, vai. Vai, 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 mano. É só descer de boa. Não, não, vai descer de boa, porra. Não se julgar, não. Oxê. Não, aí não, mano. Que isso, velho. Por que que você tirou o carro, mula? Tá calada, velho. Você me pega. Vai. Meu Deus, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aê, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Calma aí, sai daí. Vai, vai. Vai. Não, vai. Cai aí. Ai. Sou tocha do caralho. Ah, morreu, velho. Caiu, deu boa. Puta, que pariu, velho. Ai, ai. Nossa, velho. Eu ia pegar ele, ficou na frente. Meu Deus do céu, mano. Vocês são um bicho burro, mano. Isso aí, caiu, velho. Só acho que é uma altura pequenininha, tá ligado, velho? Massou o carro, velho. Vamos embora, vamos embora, garoto. Vai embora, vai embora, vai. Vai, vai, vai. Passa a conta aí, passa a conta, passa o dinheiro. Nossa, mano. Essa doeu, gato, agora eu vou voltar só depois, mano. Faz outra coisa aqui, sai dessa favela, já volto. Que isso, mano. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Não vou dar um papo com você. Não vem com essa putada pro meu lado, não. É, não vem. É isso aí, trabalha bem, trabalha bem. Trabalha, vai lá. Trabalha certinho, mano. É isso aí, produto tem que ficar qualidade, é isso aí. Tem que botar a roupa certinho, tá ligado? Eu tô com 340 mil de dinheiro sujo, eu nem vivo. Manda pra mim, manda pra mim. Isso, seu trouxa. Você me anda comigo com esse dinheiro na mão, né? Sai, 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 sai. Sai, caralho. Deixa eu fazer a parada aqui. Você vai tomar o leão retom daqui a pouco, velho. Esquisito, mamô. Vai, 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 fabrica essa porra aí logo aí, caralho. Manda pra mim, manda pra mim aí, trouxão. Eu não. Eu lavo pra você. Cara, vê de onde você tira esse dinheiro, tô achando que tem gente roubando o baú lá, aí. É, eu tô também, eu vi que o dinheiro tá diminuindo lá. Eu quero ver, eu quero ver. Foi ele, foi ele mesmo. Foi coisa de vagabundo isso aí, mano. Não, nada disso. Não dá nada não, pô. Como é que o policial vai diferenciar que o seu dinheiro é sujo ou limpo? Ah, mas vai saber, os caras botam na direção do sol, né, seu trouxa. Deixa eu ver aqui. Vamos embora, vamos embora, galera. Tá fabricando aqui as metas porque encomendaram muita, velho. Muita. Deixa eu ver quanto que tem aqui, ponta aqui, rapidão. Quanto que tem aqui, de meta. Vai, deixa eu retirar. Tem 520, mas tem 1780 astros e ainda tem aquele monte no chão pra gente poder fazer as paradas. Por isso que a qualidade fica ruim, fica botando o negócio no chão. Bota a parada no chão, seus trouxas. E a parada fica roxa, não fica azul quando termina. Pegando bactéria aí, mano. Eu dei o papo pra vocês pesquisitos, que ele é minha picanha? Vai, vai, ixi, velho. De novo esse papo, mano. Ele quer minha picanha, o Registro. Papo de trouxa do caralho, velho. Essa ideia. Calma aí, gato. Calma aí. Eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês. Senão isso aqui vai ficar mó tempão pra fazer essa parada aqui, velho. A gente tem que fazer isso aqui pra ganhar mais grana, mano. Tá quase 5 milhões. Tem que chegar a 5 milhões pra ficar de boa. Se eu perdesse esse dinheiro, eu ia ficar puto, velho. Meu nome agora é ninguém. Se eu fosse preso por causa desse dinheiro, você teria problemas maiores, eu acho. Esquisito, que a gente comeu. Ninguém. Vai, mamador. Vai, mamador. Alguém sabe o Registro de Rio de Janeiro aí? A gente tá voltando pra favela agora. Tá voltando. Terminamos de fazer as paradas aqui e já estão voltando aí. Calma, calma. Aqui entrou um carro e uma moto aqui na favela, tá ligado? Não é nosso. Mas pode abordar aí qualquer coisa. Não pode sair da posição não, pô. Não, não. Então deixa quieto. Fica aí, fica aí que a gente vai pra chegar daqui a pouco. Vai, 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 velho. Pô, esse jeito aqui é novo de mamãe, mano. Cuidado, hein. Sai forte, velho. Tá segurando a sua cintura aqui, caralho. Pra não cair, né? Esse cara, olha esse cara. Olha isso, olha isso. O que é isso, mano? É pra ir pra frente, oh, Red Bull. Não é pra ir pra trás não com a moto. Ixi, cara, tá dando ré, velho. Vai dar ré no kibe aí, nem vai ter fim. Vai dar... O cara tá voltando lá pro farm, velho. De ré, velho. Vai dar ré no kibe e nem vai ver. Você vai dar ré aí, cuidado, mano. Vai voltar pro farm? Vai farmar o restante? Vai dar ré no kibe e nem vai ter fim. Caralho, o cara anda de ré, mano. Esse aí é bom, hein, fi. Vai, 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 mano. Que moto lerdo do caralho. Joga essa merda fora, velho. O motor dela tá meio zoado. Tem que dar uma levadinha. Tá zoado. É o motorista dela, porra. Coitado, fi, que é o Braia da moto, meu filho. É o Braia, cara. O cabaço, isso da moto. Eu sou cabaço, atrás de mim tem o mamador. Tem, tem. É o que tá sendo encochado, não, filho. Tá indo. Sai fora, tio. O que eu passo na estrada de chão com essa moto? Vai lá, fi. Por que não? Mas essa estrada aqui é de chão, não é não? É de que? De vento? É, eu acho que ela é de... Essa estrada aqui é de... Como é que é o negócio? É uma 1200 Titã na favela, tá ligado? 1200 e Titã? Não, uma 1200. Uma moto 1200 Titã na favela. Demorou, demorou. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Capitã, você não entrava o raio. Tá de azul, tá de azul. Vai, vai. Pode ir? Vai, vai devagar, vai devagar. Mas tá indo, mas tá indo. Nós tá de moto verde e preta. Quero ver esse cara de azul se ele tá por aqui. Dá a volta daqui, por trás, por trás. Volta, volta. Ele fez a volta. Volta, 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 volta. Tá dando a volta por fora. Ah, essa moto sou uma bosta, mano. Continua reto, continua reto. Agora é dois caras de ninja verde. Ah, agora é eu. É eu e ele aqui, ninja. Pra onde que o cara tá? Onde que o cara tá? Dois caras. Tem dois caras na casa da frente, eu vi. Deve ser um olheiro e ele. É eu, porra. É eu e o ele. Dá a volta na favela ali, na loja de roupa ali. Vai, vai, vai. Vamos ver quem tá ali. A gente vai dar uma olhada na loja de roupa aqui. Calma aí. Qual foi? Qual foi? O que que deu? O que que deu? O que deu? Você é um trouxa do caralho. Por quê? Meia hora chamando, ficou igual um idiota aí. Eu avisei. Avisou. Falei pro BH. Calma aí, parece que tem um carro lá atrás. Não, não é carro. Caralho, o cara passou lá em cima. Em cima do fio, tá? Porra. Olha aí na mecânica. Olha, quando eu pegar esses olheiros aí, manda botar a calça rosa, mano. A próxima vez vai tomar uma bala, hein. Porra, vou saber identificar quem é os caras, mano. Tem ninguém aqui não, cara. Tá safe, local, mano. Ninguém, ninguém. Rapazada, é o seguinte, velho. Nesse exato momento eu fiquei sabendo que o Discord agora é parceiro do Discord, tá ligado? O meu Discord agora é oficial, tá ligado? Ele é parceiro. Então, deve ter algumas coisas diferentes. Eu vou poder botar uns links novos agora nele. Alguma coisa nova. Então, amanhã, no próximo vídeo, eu já vou falar mais detalhes. Então, se você ainda não é do Discord, do canal, só entra aí, mano. A gente vai virar... A gente virou parceiro deles lá. Demorou? Vambora, vambora. O cara está com essa roupa ainda, seu trouxa. Guys, é o seguinte, voltando aqui, os caras pegaram um cara que ficou olhando aí de volta à favela, tá ligado? O cara ficou rodeando aí e pegaram ele lá de cima lá, mano. Vamos verificar essa parada aí, tio. O que que está acontecendo? Já botei a máscara azul aqui, pá. Vamos ver, vamos ver o que que está acontecendo aqui com os caras. E aí, pegou o cara aí? Fala. Parece que os caras pegou, pô. É o cara ali de azulzinho ali? Deixa eu ver aqui. Fala aí, irmão. Estou aqui no drawdown aí. Fala aí, irmão. Tranquilo? O quê, irmão? Tranquilo. O que que você estava fazendo em volta aí, verificando a favela aqui? Estava verificando nada, não. Estava dando um rolê aí, procurando uma casa para comprar. Está desde manhã esse daí, na porta da favela. Estava aí ficando a casa para comprar, né, irmão? Sim, estou dando um rolê mesmo. Você veio de onde, irmão? Vamos dar um papo, rápido. Vim lá da City Law. Da City Law? O nome do lugar é isso? City Law? Los Santos. Los Santos? Los Santos. Onde você mora, irmão? Onde você mora? Ai, caralho. Tem casa ainda não, irmão. Estou dormindo no carro aí. Estou dormindo no carro. Qual o seu carro? Mas como assim? Estava dormindo no carro e estava de bis. Você estava de bis, é? Ele estava de... Está metendo ou louco? Você está se confundindo aí, irmão. É, vamos brincar de novo. É porque o engraçado é que o Energetico falou que ele estava desde cedo aqui, tá ligado? Procurando os bagulho aí. Ah, ele estava procurando. Aí o moleque lá, viu ele lá fora na moita lá, tá ligado? Ah, você estava na moita? Você estava falando que era na moita? Está dando uma cagada, mano? É tatu, é tatu, é tatu. Estava apertadinho e foi lá na moita? Estava na moita não. Estava visível lá. Estava de guia lá, né, irmão? Ô, qual de vocês dois que você falou que ia fazer o negócio lá da blindagem lá? É, eu, eu. Você consegue fazer lá depois? Consigo, consigo. Consegue? Já pegou os pertences desse cara aí? Já pegou tudo? Um fio, um fio. Vou pegar aqui, ó. Não, não. Já pegou tudo aí dele aí? Já, todinho, todinho. Bora dar uma bala aí logo. Deixa o pai não passar a parada. Dá uma bala, dá uma bala. Pronto, acabou. Boa, negão, boa. Vai, tira essa coisa daí. Ô, chega aí. Você consegue fazer a parada lá pra mim, não? Consigo, vamos lá, vamos lá. Bora lá, bora lá. Deixa o outro aí. Deixa o outro aí. Tem que ficar alguém olhando aí. O que que é? É o que? Esse Chevette aqui que tava 90 por hora, que eu fazia algo de 10g? Não, o Chevette não corre assim não, tá louco, mano? Vai, não? Nada. O Chevette aí no máximo é 70, 80, mano. Eu tô de carro aqui, mano. Agora é só a moto. Vai lá, moto. Mas tira a roupa lá, guarda tudo e vai lá pra mecânica que eu acho lá. Leva ele pra mecânica. Beleza. O gotoleiro fica lá olhando lá, irmão. Depois a gente vai apontar ele. Demorou, demorou, guys. Já pegamos mais um ali, hein? Trouxão aí. Verificando a favela aí. Não adianta não, tio. Guys, é o seguinte. Tá ligado aquele carro meu que explodiu? Então, eu peguei ele no seguro de volta, tá ligado? Eu consegui pegar o dinheiro com o seguro, comprei ele de novo. Esse cara consegue blindar o carro pra mim pelo preço. Vocês não estão acreditando, mano. Pelo preço de exatamente 50 mil, mano. E blindagem é uma coisa muito difícil de fazer aqui na cidade, mano. A gente precisa ter aquele monte de norma aqui, não sei o quê. E esse cara, ele é mecânico. Então, ele trabalha pra nós como olheiro também, tá ligado? Então, o que ele vai fazer? Ele vai blindar pra mim o carro, por 50 mil. Safe, tá ligado? Então, eu vou pegar o jipão, aquele jipão. Vou blindar ele todinho pra ficar aqui na favela, mano. Sempre que trazer aquele jipão, a gente vai botar uma plaquinha clonada nele, pra ninguém saber que é minha, né? E dirigir, velho. Eu tô indo lá pra mecânica, por quê? Não, você não consegue ficar resolvendo aqui, mas um cara falando que o Zé tava ficando ali na frente da favela, falando que é fechamento nosso. Não é ligado quem era, né? O Zé? É, aquele amigo dos 50. Ô, 50, você tá aí, 50? Quando 50 tiver aí, você manda ele dar um toque pra mim e a gente resolve isso aí depois. Não, já é, não vai resolver isso depois, então. Mas o que ele fez? Que eu não entendi. Vambora, vambora. Tem um cara aí, que é aquele cara que a gente conversou em cima da... Ela falou que é fechamento nosso, tá ligado? Ah, mas ele tá fechado, mas não vai ficar falando igual idiota assim não. Depois eu falo com o 50. Ele tá falando aqui, falando assim, que tem número nosso. O cara vem tá procurando a arma, ele falou que tinha número nosso, foi ligado. Ah, é vacilo. Depois eu falo com o 50, que ele que é responsável por esse cara aí. Eu falei, achei isso bem claro. Vambora, vambora pra mecânica lá, depois 50 resolve essa porra aí, tio. Vamos blindar aquele carro lá. Será que agora consegue aí fazer a parada? Agora dá, agora dá. Dá uma mexerinha nele. Aí, guys, vamos lá, vamos lá, vamos blindar o carrão ali, tio. Agora sim, fica com aquela porra na favela lá, tio. Botar uma plaquinha clonada nela, já era, mano. É, pô. Mas aqui, ela pode ser parada pela polícia investigativa. Ah, mas e aí? Se ela parar, como é que ela vai verificar? Ela não tem treinamento pra saber se ela é blindada ou não, tio. Ah, vai que ela testa dando tiro. Ah, tem porra nenhuma. Vamos ver aqui, cheguei. Você é louco, tio. Como é que eu vou fazer? Só que o cara já fez já a parada, mano. Ah, ele vai mexer ali agora, ó. Vou botar as paradas blindagem. Olha lá, já vai soldando já, tio. Tá, porra. Bom que esse carro é bem pequenininho, dá menos trabalho, né? Agora, se fosse aqueles caminhãozão lá, alguém pode. Sim, você é louco. E tá naquele preço ainda, né? Cinquentinha, né? Cinquentinha, cinquentinha, mano. Deixa ele entrar aí. Nossa, esse carro lá na favela, nossa, vai ficar top, hein, guys. Porque lá a gente pode andar com esse carro em qualquer lugar, véi. Tá ligado? Dá as voltas lá. Nossa senhora, véi. Ele é um pouquinho lerdo. Ele é, mas tá ligado? O bicho chega onde que ele quer, véi. Tá, porra, véi. Até com máscara, mano. Tem cara subindo, tem cara subindo. Tá. Ó, tem cara subindo. Relaxa, relaxa. Deixa eu subir, tio. Polícia, polícia. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Tá tranquilo. Guardinha agora? Tem guardinha aqui agora, não é mecânica? Se não obedecer, você pode rajear esse cara, véi. Não é moral mesmo. Fala com o Xano, seu trouxa. O cara, o cara, acho que veio, veio a cocer essa carne. Pode crer, mas veio aqui em cima verificar. Fala muito, ô negão. Mas tá de boa, os caras não tem como saber, não. Pode crer, pode crer. Fazer aquela blindagem que tá ligada, que ninguém consegue verificar o que é. Exatamente. Aí sim. Pra fazer, pra saber isso aqui, tem que ter uma investigação muito grande. Exato, é isso que eu tô falando. É isso aí, caralho. Sou trouxa do caralho. Mete aquela blindagem foda, mano. Deixa ele blindar aí, guys. Deixa eu dar uma olhada aqui o que tá tendo aqui embaixo aqui. Tem policial lá, pá. Tá safe, tá safe. Tem a polícia ali, mano. Isso não pode não, tá ligado? A polícia logo ali embaixo, a gente blindando aqui em cima, véi. Isso vai dar. Ui, mano. Demorou, demorou, demorou. Valeu, irmão. É nóis. Vambora, galera. Vambora, galera. Agora tá com o jipão aqui, fi. Vamos ver aqui, ó. Dá pra gente ver com isso aqui, ó. Vou dar uma olhada. Olha lá. Blindagem nível 5, mano. Nossa senhora, tio. Agora o bicho tá top, fi. É o seguinte, guys. O carrinho tá top, tá ligado? Esse carro vai ser usado lá na favela. No próximo vídeo a gente vai fazer uns testezinho com ele lá. Já tá com blindadão, fi. Nossa, agora sim, véi. 50 mil blindadão nesse carro. O bicho tá perfeito, mano. Vai ficar lá. Então é o seguinte, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse vídeo ficou um pouco pequeno, mas ficou grande, tá ligado? Porque quando fica grande, fica pequeno. Aí os caras ficam falando. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho